Estamos na rua Crisipo Aguiar, no Buenos Aires. Aqui tem uma série de problemas, começando pelo esgoto. Quando chove, isso aqui é um mau cheiro danado. Quando chove, como é que fica a situação? Porque não choveu hoje. O asfalto não foi colocado nessa rua, não sabemos porquê. Os moradores fizeram, inclusive, um abaixo-assinado. Como é que está a situação dessa rua aqui? O que tem de pior? Aqui nessa rua, o que tem de pior mais é quando chove. Esses buracos, as crianças não podem brincar. Essa lama fede, inunda a rua quando chove. E a gente está pedindo a autoridade para poder providenciar alguma coisa nessa rua. Porque nós fazemos eventos, nós fazemos tudo. As crianças não podem brincar, não podem participar porque estão caindo. Tem uma criança especial naquela casa ali. Não pode sair para a rua porque toda vez que está brincando na rua, cai. Aí machuca as pernas. Isso é abaixo-assinado. Olha aqui o abaixo-assinado. Os moradores da rua Crisipo Aguiar solicitando ao prefeito de Teresina que faça alguma coisa em prol dessas pessoas que também pagam em PTU. A prefeitura o que diz? A prefeitura diz que essa rua aqui não foi beneficiada. Ali a Bom Jesus, a Isaac Irineu, que é bem que um pedaço de rua também vão ser assaltadas. E aqui não, porque a gente faz evento, faz festa da mãe, carnaval, festa junina, ajeita na copa. Se chover não pode fazer nada? Não pode fazer nada. Deixa eu falar com outra senhora aqui. Olha, é uma situação realmente complicada, viu? Complicada. Porque a rua não é tão grande. E nós sabemos o porquê que essa rua não faz faltar. Mas deixa eu falar com essa senhora também, que se incomoda muito quando chove. Só as crianças conseguem brincar quando está chovendo? De jeito nenhum, porque fica muita lama aí. Uma lama danada e aí a gente tem medo até de mosquito da dengue nas crianças. Faz tempo isso aqui? Faz tempo e aí muda isso, a capinha, a prefeitura não manda mais ninguém a limpar. A gente que paga as pessoas para limpar. Tá aí, portanto. Então essa é a situação da rua Crizipo Aguiar. Que a prefeitura tome as devidas providências. Diga, você pediu apoio a quem? O nosso vereador aqui do bairro, R. Silva, aí ele pediu para a gente fazer essa baixa assinada que ia ver o que era que podia fazer pela gente. A gente foi lá, procurou ele, aí ele disse, não, venha entregar a baixa assinada que aí eu vou ver o que é que eu faço. E aí, aí a obra está terminando. Até hoje nada. Nada. A obra está terminando, aí eu disse, ó, a obra já está aqui. O que é que tem que passar aqui nessa rua? Então, o prefeito deve tomar conhecimento. Vereador R. Silva, boa tarde. Vereador, está aqui a situação. Está aqui a situação. Vocês brigaram tanto para que o aeroporto não fosse reformado. E a situação dessa rua como é que fica? Quer dizer, o vereador aqui é o R. Silva, que é militar. Então ele tem a obrigação também de chegar e brigar pela população. Olha, a informação que eu tenho do coordenador da SDU Norte, Wagner Machado, é que provavelmente essa rua será asfaltada. que é tão pequenininha. Inclusive o prefeito Albano Ferre está visitando as obras do Buenos Aires neste momento. Então a população tem que cobrar. Prefeito, e aí? Como é que é? Tem outro problema que com certeza vai ser resolvido. É no residencial, Deus quer. Com certeza Deus não quer essa esculhamação que vocês vão ver agora.